Fala pessoal, tudo bem com vocês, mano? A gente vai começar aqui de onde a gente barou, que foi dos dois guerreiros ali, mano, daquela conversinha do Sasuke com Itachi, com Itachi não, né? É que foi com Itachi lá, com os quatro Kages, Hokages, né? Enfim, então, acho que já vai começar aqui com uma luta fora da Garai. Enfim, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal. Gente, olha que batalha épica que vai ser agora. Ou melhor, eu errei, gente, não vai ser uma batalha agora. Desculpa, vai ser o outro lado. No modo história, você também pode aproveitar episódios de histórias secundárias. Histórias secundárias não afetam a conclusão do capítulo atual. Abriu, ó, uma história secundária. Que é, sonho e com existência, eu posso ir pro poder do Taka. Cara, vamos pro poder do Taka, mano. Tô louco pra lutar, gente. Vocês não têm noção. Enfim, desculpa pelo começo, eu pensei que ia continuar ali, mas não. Ah... Isso é um colírio pros olhos. Eu sabia que era você, Sasuke. Karin. Pensei em ter sentido o seu Taka, então eu fugi da caldeia... Da... Cadeia e para vir verificada. Mas como você usa me trair assim? Por que, Sasuke? Karin, quando ele pegou você com você, você se tornou um peso. Eu nunca vou perdoar você pelo que você fez. Me desculpe. Você. Você acha que uma desculpa vai ser o suficiente? Acha? Depois de tudo que você me fez passar, eu... Você é um imbecil. Vejo que o Sasuke te deixa impotente como sempre, Karin. A julgar pela cor do cabelo, ela deveria vir do clã Uzumaki. Isso sim traz memórias. Ah, ah, minha mulher era do mesmo clã. Tudo bem, por mais que eu goste de ouvir lembranças do meu irmão, guarde isso para depois. Ah, sim, você está certo. Devemos ir para o campo de batalha assim que possível. Não há coisa que precisamos fazer... Não, há uma coisa que precisamos fazer primeiro. Hum? Podemos ir para o campo de batalha. No entanto, eu não sei se deveríamos levar essas pessoas junto conosco. O que você quer dizer com isso? Quer dizer que, se não puderem ajudar realmente, deveriam... Deviam ficar fora disso. É como você nos vê, não é mesmo? Não você, Urutimaro. Você pode vir. Me refiro aos outros. Então, por que você não testa eles? Era a minha intenção. Eita, lasqueira! Para mim, está ótimo. Vai me fazer bem mexer antes da batalha. Sarutobi, junte-se a nós. Faz tempo que não lutamos todos. Eu entendi. Então, está decidido. Sasuke, Jugo e... Suigetsu, mostrem para eles do que são capazes. Eita, lasqueira, mano. Vamos lutar com os... O Kage, mano. O quê? Mas por quê? A Karin pode curar vocês, homens. São especialistas em combate. E onde esse teste vai acontecer? Certamente não aqui. Não seja ridículo. Não seja ridículo. Nós iremos para o lugar que Hashirame e eu usávamos para treinar. Vamos lá, mano. Mais uma lutinha, então. Gente, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Ótimo. Não devemos ser perturbados aqui. Então... Nós três decidimos tratar suas forças como lutadores. Se vocês falharem em nos impressionar... Guarde as explicações. Vamos logo com isso. Eita, Sasuke, hein? Parem de tirar sarro deles. Para mim, tudo bem. Não temos muito tempo. Ferrou, mano. Impressionante. Ele está se protegendo perfeitamente. Vai ser divertido. Vamos lá, gente. Mano do céu. Ah, mano. Cara, já começa assim, mano. Estilo Inferno, controle de chamas de Susanoo. Susanoo. Sai daqui, Hashirama. Reduza as cinzas. Não preciso me lembrar disso, Hashirama. Toma de novo, mano. O Hashirama não vai chegar perto de mim, não, velho. Sai pra lá, Hashirama. Eu sei que se ele encostar em mim, é morte na certa, gente. É com certeza morte na certa. Mano, eu não quero nem saber. Ih, tomei, velho. Estilo. Cara, vai ser só isso, gente. Ah, Rafael, que não sabe fazer outro golpe. Cara, é o Hashirama, mano. Deus do mundo ninja, velho. Eu não quero dar a brecha pra ele, velho. Tô usando o Susanoo com tudo que eu tenho, velho. Cara, eu peguei o... O Hiruzen, coitado, mano. O cara apareceu dele no meio do Hiruzen. Toma! Usando a chama do Susanoo, muito bem. Toma! Hashirama. Toma de novo, mano. Ih, usou o modo sábio, mano. Me ferrei. Modo... Mano do céu, o que que é isso? Caraca, mano. Tá de zoar comigo. Tá de zoação comigo. Tá de zoação comigo. Ah, meu Deus. Tomei, tomei o Kamigami. Eu me errar. Caralho, mano. Caralho, mano. Toma, mano. Cara, tomei o Kamigami. Faz a chama, mano. Mano, isso aí, Ptaski. Ah, mano. Tomei de novo. Cara, não tem como escapar disso, velho. Vai, Sugetsu. Isso, moleque. Agora vai ser, vai ser vora bagarai, mano. Eu tô vendo que eu vou ter que apertar tudo que eu puder aqui. Olha isso, mano. Estilo 1. Nossa, mano. Errei, errei. Eu nem sei qual botão é esse, mano. No teclado. Não, nossa, mano. Cara, eu não sei qual que... Eu vou perder, velho. LB. Tá de sacanagem comigo no teclado. Amateratsu. Olha isso, velho. Nada mal. Pra cima. Pro lado. Pro lado. Garai, velho. Estilo madeira, justiça de rejeição. E agora? Garai, mano. Quase que eu erro. Sussando. Vamos lá. Quebrar o controle, mano. Olha a cara do Hashirama. Consegui. Mano, céu. Que foda, bagarai, mano. Isso aí, Sasuke. Tu acabou com... Mano, eu teria matado o Hashirama, mano. Sorte que eu me... Reconstruo. O Hashirama se reconstrói, né, mano. Cara, eu consegui um B, mano. Mas... Levando em consideração que eu lutei com o primeiro Hokage. O Deus. Eu tô de boa, mano. B tá... B, E, E, S pra mim, mano. Rank S. Sim, isso basta. Então, nos saímos bem ou não? Imagino que o Madara vai se surpreender ao ver vários ninjas tão poderosos. Ou seja... Acho que ele quer dizer que vocês passaram. Sim. Admito que tem mais força do que eu imaginava. Uou. Hum. Então... Outro grupo está esperando. De volta à aldeia. Caralho, gente. Uh, eu posso respirar. Sasuke! Desculpe a demora. Então, como se saíram? Ah, é. Excelente. Todos iremos direto pro campo de batalha. Hokages. Finalmente é hora. Aqui do alto da rocha que olha para a aldeia da folha. Que a visão da aldeia fique marcada em nossas mentes enquanto avançamos para defendê-la em batalha. Virei meu filho novamente. Naruto, não pude ser um bom pai para você, então vou tentar compensar agora, levando um grande presente comigo. Caralho, mano. Não luto em uma guerra há muito tempo. É melhor eu me manter calmo. Madara, eu vou te derrotar. Matador de Uchiha. Sei que é inapropriado, mas eu não posso negar que estou entusiasmado para ver meu velho amigo outra vez. Há sempre uma batalhinha em andamento. Mas essa será a última guerra. Caralho, velho. A batalha. Os quatro grandes Hokage, mano. O campo de batalha chegou ao fim, mano. Concluímos. Gente, eu vou chorar. Dois guerreiros inigualáveis. Rank B. Tá ótimo, garai. Tá ótimo, mano. Enfim, gente. Esse episódio vai ser curtinho mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem emocionante, mano. Pelo menos para mim. Foi tipo voda bagarai. Enfim, então deixa o teu like e se inscreve no canal. Valeu, falou e fui. Tchau. Tchau.